O Trem do Mestre Tem passagem, espere na igreja E quem não tem, não pode viajar Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final Nesta passagem Jesus dá de graça Peça com fé e receberá Leia a Bíblia e os seus ensinamentos E nesse trem pode embarcar Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final Em santidade vivemos em Cristo Assim com Ele podemos morar Somos herdeiro da mansão celeste Sua promessa jamais falhará Bem-vindo, bem-vindo Está na hora de Jesus voltar Partindo, partindo Jerusalém é o ponto final 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 Nesta igreja de poder Nela eu vejo toda hora Paralítico, paralítico de moleta Sai liberto e vai embora Cego que vive nas trevas Possuindo nova luz Está provado e não falha A promessa de Jesus Meu Jesus está chamando Todos cansa de oprimido Não demora bem depressa Atender este pedido Levante a sua mão para o céu Tenha pronto e decidido E não deixe pra amanhã Que o tempo está vencido Graças a Deus, Jesus, rei da glória Pelas bênção que me concedeu Não que eu amasse ao Senhor Mas foi Ele que me escolheu Me tirando do que o paganismo Pra louvar o santo nome seu Creia em Cristo e fui batizado E tornei-me um filho de Deus Graças a Deus Graças a Deus pela vida que eu levo E também pela libertação Graças a Deus pela grande vitória E também pela paz e perdão Graças a Deus pela minha saúde E também pela grande salvação Graças a Deus pela grande alegria Transportante no meu coração Graças a Deus pelo ar que eu respirou Pelo sol e a chuva também Graças a Deus pela linda morada Que Jesus preparou no além Graças a Deus pela grande alegria Graças a Deus pelo eterno gozo Este gozo que o mundo não tem Graças a Deus por que vou Caminhando pra Jerusalém Vou agradecendo a Deus De todo o meu coração Nas bênçãos das bênçãos Que eu recebi Nas suas benditas mãos Eu andava lá nas trevas Na mais triste solidão Hoje eu tenho vida nova E um plano de salvação Eu fico a meditar O que eu quis neste mundo em vão Sofrendo tanta amargura Dentro de uma sepultura Deus me deu a solução Eu vou testemunhar Eu vou testemunhar Quem quer ter a vida eterna Tem que Jesus aceitar Meu lar tava destruído Pela mão do tentador Mas Deus veio construir Nos uniu e abençoou Minha esposa afastada Jesus também voltou Eu cansado e oprimido O carinho me mostrou Todos os problemas que eu tinha Ele me solucionou Não bebo e não jogo mais E nem olho para trás Somente no Salvador Eu vou testemunhar Eu vou testemunhar Quem quer ter a vida eterna Tem que Jesus aceitar Vou sair pelas aldeias Onde Deus mandou fecar O evangelho glorioso Para as almas libertar Anunciando a sua preciosa luz A eterna salvação que existe em Jesus Manda almas perecendo Vamos evangelizar Manda almas perecendo Vamos evangelizar De geração em geração Por este mundo perdido O evangelho do Senhor Tem que ser esclarecido Anunciando Anunciando Que Jesus tá pra voltar Se converta ao pecador Para ir no céu morar Eu andei tanto no mundo Procurei felicidade Quanto mais eu caminhava Quanto mais eu caminhava Quanto mais eu caminhava Mais tropeceu encontrava Até que chegou um dia Eu já não aguentava Encontrei o meu Jesus E brilhou a sua luz Na escuridão que eu estava Clamo o sangue de Jesus Ele ouve a minha voz Pois se Deus está conosco Irmãos E quem será contra nós Eu confesso a todos E choro de alegria Este gozo que é completo No mundo eu não conseguia Tem um dom maravilhoso Eu creio na profecia Com Jesus eu vou pra glória Com Jesus eu vou pra glória Canta a hino de vitória Como foi o profeta Elia Clamo o sangue de Jesus Ele ouve a minha voz Pois se Deus está conosco Irmãos E quem será contra nós Meu Jesus maravilhoso Peço sempre o seu perdão Eu não sei andar no mundo Sem segurar em tuas mãos Corífica minha alma Corífica minha alma Conserva meu coração Chame todos os pecadores Pra aceitar o seu amor Pra morar lá em Cian Clamo o sangue de Jesus Ele ouve a minha voz Pois se Deus está conosco Irmãos E quem será contra nós Quanta alegria regozija a minha alma Meu coração está alegre no Senhor Por ter me salvador Por ter me salvador Por ter me salvulado o mundo de pecado Pra anunciar que só Ele é o Salvador Agora eu vivo meditando a escritura Estar se cumprindo o que o profeta escreveu A criatura que não aceita Jesus Não terá parte do grande reino de Deus Mesmo fazendo estas grandes maravilhas Não estão crendo que Ele é o Salvador Não levantando suas mãos de arrependido Vendo que por você a sua levantou Crucificado lá no alto de uma cruz Era um vinagre numa esponja pra beber Toda maldade Ele sofreu por nossa culpa E mesmo assim você não quer se arrepender Jesus nos diz e em suas santas palavras Vou para o céu preparar a vós um lugar E voltarei a levar a vós pra mim mesmo Pra onde eu estou junto comigo morar Nesta cidade que já estou possuindo Não vai ter dor e ninguém vai mais chorar Pois todo aquele que fizer minha vontade Sua coroa preparada já está Para a glória do Senhor Eu agora vou para o céu Eu vou contar Como foi que minha vida Jesus começou a operar Eu era um homem perdido Não queria humilhar Mas com a graça de Deus Eu senti o coração transformar Ao passar por uma igreja Quando nela fui chegando Uma grande mortidão A Deus estava ao chamando Eu não queria chegar Mas senti Deus me chamando No meio daquele burro Jesus estava operando Ele abriu o meu caminho Me deu paz e proteção Sua vara e seu cajado Colocou na minha mão Pra enfrentar o inimigo Que vive como um ladrão Assim ganho almas pra Cristo Para a eterna salvação Daquele momento em diante Senti tudo diferente Resolvi deixar o mundo Todo isso e ser um crente Deixei toda a idolatria Passei ser um homem temente Dentro do meu coração Jesus bebe eternamente Um certo dia quando estava na igreja Senti a virtude do anjo do Senhor Trouxe do Senhor Trouxe do céu para nós esta mensagem Pra todos preente, obreiro e pastor Pra todos santos viverem em oração Perseverando na doutrina do Senhor Em muita gente Em muita gente torcendo a palavra santa Pois no pé da mão de nosso Senhor Não é assim, meus irmãos, não é assim Que nós podemos morar no céu com Jesus Não é assim, meus irmãos, não é assim Cada um de nós temos que levar a nossa cruz A cruz de pés aclama o sangue de Jesus Dobra o joelho Dobra o joelho, ponha o teu rosto no chão Orando a Deus, dando glória e aleluia Sai de você a terrível tentação Jesus por nós levou madeiro tão pesado E nós também temos que levar irmãos E não devemos repartir a nossa cruz Nem colocar nas costas do nosso irmão Não é assim, meus irmãos, não é assim Que nós podemos morar no céu com Jesus Não é assim, meus irmãos, não é assim Cada um de nós temos que levar a nossa cruz Cada um de nós temos que levar a nossa cruz Cada um de nós temos que levar a nossa cruz Cada um de nós temos que levar a nossa cruz A minha vida é o jardim em flor E é assim porque tenho Jesus Na minha casa reina a santa paz No meu caminho permanece a luz Tô na igreja pra buscar poder Porque meu Jesus habita ali E anuncia a grande salvação Pra todos que vivem em tribulação Aceita Cristo e seja feliz Se você hoje aceitar Jesus Tenha certeza que ele o recebeu Tenha certeza que agora é luz Tuas angústias Tuas angústias convertem sorriso A tua vida será um paraíso Porque entregou-se para Jesus Música Música Vou cantando pra Jesus Só pra ele eu dou louvor Falando dos seus milagres Falando dos seus milagres Que nesta terra operou Com sua mão de poder Lá das trevas me tirou Música Salva morto no pecado Ele me ressuscitou Música Na praia da galiléia Cinco mil alimentou Com dois destes cinco pães Com dois destes cinco pães E Jesus multiplicou Todos comeram bastante Doce cesto ainda sobrou Música Numa festa que ele põe A guardinha o transformou Música 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 Jesus foi ter bons discípulos Aquele três pescador Pedro, Tiago e João Mensageiros do Senhor Ficaram muito assustados Quando Jesus avistou Música Vem ver o poder glorioso Por cima das águas Aguantou Música 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 Música